Música Ei, fuja do óbvio! Esse é o canal que mostra pra você dicas de passeio que poucas pessoas conhecem aqui no Rio de Janeiro. E a dica de hoje é o Museu do Corpo de Bombeiros. Então, fica comigo e fuja do óbvio! O Museu do Corpo de Bombeiros está localizado na Praça da República, número 45, no centro do Rio. A entrada é gratuita. O horário para visitação individual é de terça a sábado, das 9 às 17 horas. Visitas guiadas devem ser agendadas. As informações estão na descrição do vídeo. Muito importante, o museu está em uma área militar, então alguns tipos de roupas não são permitidos. Todas as informações estão detalhadas na descrição do vídeo. Confere aí! Música Vale a pena? Então vem conhecer o Museu do Corpo de Bombeiros. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos que vem mais de Caboa por aí. E não se esquece de comentar sua experiência aqui no museu. E fuja do óbvio! Música 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 Música